Nós falamos sobre mais um estabelecimento e o mesmo estabelecimento por duas vezes invadido lá na cidade de Jaú e o telefone de uma mãe tocou né Ana? Tocou! Alô, a senhora é fulana? Mãe de não sei quem? Pois então, teu filho tá com a gente. Quem é que fez essa chamada? Delegado? É isso mesmo Rodrigo, imagine né? A situação, a gente enquanto mãe, eu nem quero imaginar isso né? Mas enfim, isso tá ocorrendo, infelizmente né? Quando essa juventude não tá tendo um caminho meio certo, tá escolhendo aí outros caminhos é como diz aquele ditado, mente vazia a oficina do diabo né? É, infelizmente muitos adolescentes aí estão entrando no mundo do crime, iludidos né Rodrigo? Iludidos com a boa vida, ou ganhar dinheiro fácil e olha, pelo que a gente percebeu o que tava acontecendo então na cidade de Jaú nesse caso, onde a mãe recebeu então um telefonema, o delegado teve que ligar, olha vem buscar teu filho aqui na delegacia porque tava aí nas ruas né? Cometendo um delito, traficando drogas Rodrigo Isso aconteceu então durante um patrulhamento no bairro Pedrometo, os policiais localizaram um homem em um carro e também um adolescente que estava na calçada, eles estavam conversando no cruzamento das ruas Ilá de Souza Gomes com a Salvador Borges, durante a abordagem então os policiais encontraram cocaína e 45 reais com o menor É isso mesmo, tava traficando cocaína, no veículo também foi localizado cocaína, maconha, lança perfume, êxtase, dois celulares e mais 810 reais O indiciado confessou que estaria vendendo droga no local e que na casa dele também havia mais drogas Então foi dada a voz de prisão e apreendido esse menor sendo conduzido a Central de Polícia Judiciária Civil de Jaú E após dar a inciência, o delegado de plantão ratificou a voz de prisão e acabou tendo então, como é de praxe, liberar o menor aí pra ir pra casa Ou sendo a mãe, teve que ir lá buscar esse menor, uma decepção imensa pra família, com certeza, Rodrigo A todo instante, decepção pra quem recebe a ligação e quem tem que fazer o telefonema também Você acha que é uma tarefa satisfatória pra um delegado, pra uma delegada, pai ou mãe? Sabe o que tá fazendo, sabe o quanto dói, o quanto fere Nós estamos falando de algo subjetivo, orgulho? Não É a derrocada completa da alma Meu filho, uma gestação tão sonhada Fiz um enxovalzinho Rodrigo, não seja sensacionalista Rodrigo, tanto projetei Comprava dos melhores Tênis, sapatinho, roupinha Fiz tudo o que pude Pra colher isso Eu não plantei carrapicho Não plantei Eu não semei Mas quem com lágrimas semear, a de colher sorrindo Por isso O não dentro disso Você não vai andar com esse pulando Agora não é hora de ficar pra rua É, o mundo mudou Mudou Mas o meu jeito de governar A minha família, não Reacionário Me chame do jeito que for Há um jeito de sairmos desse labirinto que nos metemos Estabelecendo autoridade de família nas famílias Música Música